Fala pessoal, tudo certinho? Espero que sim, a notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade e Nossa Senhora junto, vocês estão conosco até então. Conheça o nosso canal no YouTube, por favor, Fabiano Cavalari, Cavalari com dois L's, que tem a televisãozinha com as faixas coloridas. Semana, estava entendendo bem aqui a ficha, semana passada, se não me engano, passando pelo YouTube, postagens de canais, não me lembro quem, não viu o nome, deve ser o mesmo ou outro, falava sobre o estado de saúde do apresentador Geraldo Luiz, da Record TV, esperamos que ele esteja bem, e também um outro dia, a atriz Eva Vilma, da Rede Globo de televisão, se não me engano, grande atriz, grande apresentador, grande atriz, esperamos que eles e todos os outros artistas que não estão bem de saúde, pessoas, de modo geral, possam melhorar cada vez mais. O que você acha sobre isso? Fique na bota, uou!